Oi miga e oi migo, hoje vamos falar sobre a American Horror Story Cut Antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem no canal É só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho inscrever-se Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal Comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que me ajuda super A American Horror Story Cut terminou faz dois dias e foi a sétima temporada dessa série que eu amo tanto É uma série de terror que a cada temporada conta uma história diferente Então não tem problema de assistir as temporadas separadamente Como o próprio nome já diz é sobre um culto, medo Medo que tudo nessa temporada era real, nas outras temporadas tinha fantasma, feitiçaria e tudo mais Mas nessa temporada não é tudo real porque essas pessoas loucas, sabe, esses cultos Realmente pode acontecer na vida real, sabe, então me deu mais medo ainda Tem referências a vários assassinos e líderes de culto como Charles Manson, Jim Jones e vários outros loucões aí Medo da história de psicopatia desses caras e o personagem Kai é tipo isso Tipo todos eles juntos e misturados A temporada já começa com a briga entre os fãs de Donald Trump e Hillary Clinton Isso tudo antes da eleição ser concluída Até que aparece o personagem Kai, que é interpretado pelo Ivan Peters Gente, amo ele, ele é muito bom e a cada temporada ele tá melhor Sim, cada temporada da série tem alguns atores iguais, os mesmos atores Só muda os personagens O Kai então é o líder do culto e os loucos obedecem ele Outra atriz brilhante é a Sarah Paulson que faz a Ali, ela tem uma esposa e um filho O Kai é a favor de Donald Trump, mas ele não segue exatamente os pensamentos de Trump Ao longo da temporada você vai percebendo que ele ama tanto Trump por causa da desordem Que é só isso que ele quer causar, desordem Ele não é homofóbico, ele não é racista, ele só é louco No culto dele tem gays, negras, ou seja, ele não nega loucura porque é disso que ele gosta Essa semana a temporada acabou e uau, meu Deus, socorro, sério Essas pessoas são loucas quando você acha que tem alguém normal ali Não, não se engane, porque não tem ninguém normal ali Ali, ali, ali O começo da temporada tava me lembrando o filme 12 horas para sobreviver o ano da eleição Mas a única diferença é que o filme é ruim Tanto na série quanto no filme eles estavam no ano da eleição E os assassinos usam máscaras, então muito medo, muito igual isso E eu morro de medo daquelas máscaras horripilantes E quem tem fobia de palhaço, cuidado O Kai é o tipo de personagem doido que consegue conquistar todo mundo ali Sério, até você vai amar o Kai e querer fazer parte do culto dele Brincadeira Outra personagem brilhante é Beverly Hope Jesus, se tem uma personagem louca, é ela Ela é repórter e sempre aparece na TV, né, dando a notícia ali Ou seja, no começo da temporada ela tava matando e noticiando Jesus, amo, louca, amo muito, meu Deus Uma personagem que todo mundo odiou era a Ivy Que era a mulher da Ali Que, meu Deus do céu, que ódio dela Ela fudeu com a Ali Eu achava ela bonitinha, mas ela fudeu com a Ali Mas o episódio 9 é tipo Meu Deus, que lacre Eu já tenho Teve também a filha da nossa eterna Carrie Fisher A princesa Leia Que é a atriz Billie Que fazia o papel de Winter Que era a babá do filho da Ali com a Ivy E também era irmã do Kai Mais uma louca aí Mas eu não achei que esse foi o melhor papel dela, não Sem spoilers, mas o final dessa temporada foi Meu Deus, Ali Meu Deus Sério, assistam, não teve um episódio sequer ruim Essa temporada foi muito boa É do mesmo criador do seriado Nip Tuck Que é um dos meus favoritos O nome do gênio é o Ryan Murphy Gente, ele não erra nunca, né O resumo pra essa temporada toda é gente louca Se você acha que tem alguém normal ali, repense, sério Eu fiz aqui no meu celular um ranking de melhores temporadas dessa série Porque você pode assistir, né Na ordem que você quiser aí E enfim A minha favorita de todas é Murder House Que é a primeira temporada Não sei, eu tenho um amorzinho por aquela temporada E pelo Tate Quem faz também é o Ivan Peters Gente, eu amo aquele personagem E amo aquela temporada A segunda é a segunda temporada Que é a Zylon A terceira é essa Cut Que foi um hino de temporada Meu Deus, que arraso Em quarto lugar tá Roanoke Que foi a sexta temporada, né A anterior dessa Em quinto lugar, Taotel Que foi a quinta temporada Que tem participação da Lady Gaga, né Durante a temporada toda Ela é uma das atrizes da temporada Em sexto lugar, Freak Show Que é a quarta temporada E em sétimo lugar, Coven Que é a terceira Bom, enfim Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Me digam aí se vocês já assistiram essa temporada Se não, gente Corre pra assistir É uma série muito boa Uma indicação assim Que, meu Deus do céu Vale super a pena vocês assistirem Então é isso Até o próximo vídeo Beijo e tchau 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 Tchau